Presta atenção no que está acontecendo. Sim, o capril está construído em cima de uma lagoa, onde existem peixes, e provavelmente esses peixes vão ser utilizados para alimentação. Parece uma coisa muito estranha, mas é um costume que nós vemos no Brasil já de muitos anos, isso tem sido reduzido, mas ainda existem alguns lugares que ainda mantêm essa estrutura, e fora do Brasil aí também existem alguns lugares que mantêm esse tipo de organização. Na realidade, não é só caprinos que eles colocam sobre os tanques de criação, mas existe também a possibilidade de colocar suínos. Por que isso tem sido desaconselhado? Por questão sanitária. Porque às vezes você colocava o animal, o animal defecava, o peixe comia, e depois você comia o peixe. Então se existisse algum parasito, alguma bactéria que você conseguisse transmitir para o peixe, a pessoa se alimentava, ela poderia adquirir alguma doença, trazer algum problema para a saúde humana, para a alimentação humana. Então na realidade isso existe, é desaconselhado, mas ainda em alguns lugares vocês podem encontrar como uma forma de tentar aproveitar. Agora cuidado pelo seguinte, algumas coisas as pessoas às vezes misturam as informações. O uso das fezes dos animais depois de tratamento pode ser utilizada como fonte de adubo. Então se você pega um tanque que é em terra, existe a possibilidade em alguns sistemas de criação de você utilizar esse esterco, que já foi processado, já passou por processo fermentativo, para o estímulo do crescimento lá das algas, que servem inclusive para a manutenção dos peixes. Isso é uma coisa. Outra é você pegar fezes frescas de caprinos, de suínos, e você jogar dentro de um tanque. Então são coisas muito diferentes. Fica aí uma dica para vocês observarem os diferentes locais que vocês vão visitar, se vocês encontram esse tipo de criação.